Gente, olha que tarde maravilhosa aqui na cidade de Limeiro do Norte, Vale do Jaguaribe, Estado do Ceará. Hoje trazendo imagem aqui da nossa igreja Catredaua, um dos pontos mais visitados aqui da nossa cidade de Limeiro do Norte, por turistas, visitantes e nosso povo de Limeiro do Norte. E aqui hoje na cidade de Limeiro do Norte, nós estamos aqui na praça da Igreja Matriz, no centro de Limeiro do Norte, de movimentação a partir de agora de 5 horas da tarde, muita gente vai se fazer presente hoje à noite. Nós estamos aqui na reta final dos preparativos da oitada jornada das letras, a oitava feira dos livros aqui na cidade de Limeiro do Norte. Um evento que por vários anos já vem acontecendo aqui na cidade de Limeiro do Norte, oito anos consecutivos com a feira. E aqui a gente pode mostrar a variedade de livros que está sendo exposto aqui na feira do livro em Limeiro do Norte, nessa tarde, dia 15 de setembro de 2022, aqui em Limeiro do Norte, quinta-feira de setembro, trazendo aí esse evento onde reúne todo o povo do Limeiro do Norte, como do Vale do Jaguaribe, leitores da nossa região que vêm comprar, vêm conhecer, vêm ver de fato os produtos que estão sendo expostos, a temática de cada um dos livros, livros infantis, livros da literatura da nossa região, de poetas aqui da nossa região, livros também educativos, também temos livros educativos para alunos das escolas aqui dos nossos municípios, e os preços bem acessíveis, cada um dos preços baratim, a 10 reais, a 20 reais. Produção total, reta final, daqui a pouco vai ter show ao vivo com artistas locais aqui, praça toda ornamentada, toda preparada, pizzaria também já está toda aqui organizada, para mais tarde todo o público de Limeiro do Norte participar da oitava-feira do livro, de Limeiro do Norte, muito bacana, telão de LED ali, trazendo ali o brilho dos patrocinadores, e toda a ornamentação já está sendo aqui na reta final, ficando preparada. Ali é Dedé, lâmpadas dando um apoio aqui à iluminação todinha do ambiente, Dedé está dando um show aqui, na instalação elétrica aqui do evento. Esperando daqui a pouco para realizar a oitava-feira do livro, e que traz na mostra, na exposição de livros da literatura da nossa região, falando também de todo um trabalho de artistas locais. Eugênio Leandro é uma cultura da nossa música popular, nosso Brasil, de artista limoeirense, e hoje Eugênio Limeiro do Norte recebe essa feira pela oitava vez. Me fala um pouquinho sobre esse projeto. Bom, a feira é a oitava edição, com muita dificuldade. Essa feira acontece graças ao apoio de muita gente, principalmente porque a gente consegue o apoio da Secretaria de Cultura do Estado, com apoio também da Enel, e muitos apoiadores. Um caminhão, por exemplo, da Aurea de Transportes, que quer quem traz todos esses livreiros do Fortaleza para cá, é uma cortesia que ele faz à feira, é um apoio que ele dá, um pessoal muito sensível a isso, e todos os pessoal. Tudo que está aí é fruto de parcerias com esse pessoal sensível à cultura, né? Que sabe que a cidade tem essa necessidade de fazer esse link, de abrir para esses dias, para o livro, para a cultura, né? E aqui, bem aqui, está aqui, a academia de letras, todos cooperam, a academia inteira, né? Dentro da coisa. A comunidade mesmo, ela vem às escolas, todos são, eles respondem esse apelo. O cidadão está aí, né? Esses três dias se debruçando aí sobre o que é mostrado, o que é exposto, o que é trazido, e fazendo a sua interação. Isso era o que a gente queria, né? São João, de Quixeré, e Limoeiro principalmente, porque aqui é muito livro, escrito, muito autor, muito poeta, e por isso que a feira existe, por causa disso. Tem livro, né? Claro, essa lírica aqui, que é muito forte, né? Inclusive, a gente já fez esse documentário sobre a lírica jaguaripana, procurando o porquê disso, né? Por que de Limoeiro, por que é que a região jaguaripana, essas cidades vizinhas todas têm essa tendência de escrever, de registrar, né? Todo mundo tem um acervo próprio em casa, tem sua escrita, tem a sua criação, né? Todo mundo é alto, ó.